E aí galera, tranquilo? Nós vamos pedalar de novo. Fomos os primeiros a chegar, Camila. Aleluia! Uhul! Eu só chego atrasado, minha reputação foi embora. E muito atrasado. E não tem ninguém aqui, só nós dois. Que ridículo. Belê. Então tá, então vem com a gente, valeu? Olá pessoal, vamos começar o pedal. Todo mundo animado como sempre, né? Lembra de ver no finalzinho, tá? A cara de cada um. Aí descemos tudo aqui, né Zé? Aham. E aí ele pensou que ia ser só descido até chegar lá. Quando começou a subir ali naquela parte que nós descemos, ele falou, não acredito. Desceu na baixa aí, cara. Não, porque assim, a gente já tinha pego uma subidona braba, né? Uma praquinha, né Zé? Porque ainda vem uma descida sinistra aí na frente. Então, essa descida aí pra baixo, tem que tomar muito cuidado. E lembra que ele escolheu pra cá porque descia? Não, vamos pro equipe porque desce. Ele escolheu pra cá porque descia. Aí desceu dois minutos, subida de novo. Galera, olha essa paisagem. Caraca, não sei se dá pra vocês verem, mas fantástica. A cachoeira já tá lá longe. O GoPro não vai pegar daqui, não vou nem arriscar. Descida braba, tem que descer no sapato porque se embalar não para. Vamos que vamos. A cachoeira lá de frente, turma. Conseguem ver? Cara, tá linda, linda, linda. Muita água. É fantástico. Alguém viu a cachoeira agora? Agora eu tô vendo. Agora. Mano, é aqui. Dá pra ir passar aí? Dá, pô. Boa. Cara, a cachoeira é fantástica, cara. Vale muito vir pedalar pra cá. Vou pegar esse trechinho aqui. Aqui é a chamada Ponte Seca. Tá vendo? Não sei se dá pra perceber a curva que faz. Segundo eu li, aqui passava o trem. E essa curva é exatamente pra sualizar a curva que o trem tinha que fazer. Natureza. Cara, a gente tá pedalando a 20 quilômetros só, mas subida, subida, subida. Pegou uma descida brava, vocês viram aí. Agora a gente vai pros túneis, beleza? E depois dos túneis a gente fecha a gravação. Valeu, turma. Vamos lá, que vocês vão gostar. Estamos chegando no segundo túnel, o primeiro imbencior que não filmou, mas vocês viram a foto aí da ela, né? Olha aí, galera. Você vê que tá na minha frente, peraí. Uma luzinha de leve. Uma luzinha. Olá, pessoal. Aquela fazenda lá embaixo é uma cachaçaria. A GoPro não vai pegar muito bem, mesmo ampliando. Mas é um casarão antigo, a gente queria ir lá, mas infelizmente tá fechado. Fica pra uma próxima visita. Vamos nessa? Terceiro. E último túnel. Olha a escuridão aí, vocês devem estar vendo nada, né? É um dos? Vocês estão vendo? Olha a escuridão aí. E aí 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 Vamos chegar, 30km de pedal, só subida brava, mas foi bom, muito legal, valeu muito a pena, valeu, obrigado por ter vindo, continua com a gente, valeu?